Voltamos! Estamos de volta na arinha, nesse calor inferno. Bem-vindos a Pokémon Esmeralda! No último episódio a gente capturou o Cotonete. É a nossa nova... Quem foi que deu o nome? Memor da equipe. Quem foi que deu o nome? Joguinho. É o mesmo que deu o nome de bigodinho. Nesse episódio, olha quem tá aqui na nossa frente. Ai, bicho! Há quanto tempo. Estou feliz em te ver... Eu não vou fazer a voz da Dave, porque a gente vai gravar Grabiribe ainda hoje. Estou feliz em te ver. Sabia que meu Pokémon evoluiu e ficou mais forte. Era pra ser uma pergunta aqui. Está tão lindo, veja. Olha a Pokémófila aí. Ela deve ter um Gardevoir aí. Ela fica fazendo uns Fap Fap no Gardevoir. Malcom, você tem um Jiglet. Olha só. Acho que nunca vi essa Sprite na minha vida. Eu vou passar o Nilka rosnando neles. Ele também está rosnando pra mim. Tirou tipo um... Desistiu do Jiglet. Olha só quem apareceu. É o Bikachu. Como é que ela conseguiu? O Bikachu deve estar olhando pra gente e dizendo que é culpa de vocês. Eu não tenho mais vida. Eu tenho que ficar com essa menina. Vocês me abandonaram. Mas como ela conseguiu? É, subiu o nível dele? Ah, sei lá. Tem que encaixar de Magikarp pra evoluir, né? Eita, agora tem ataque. Ixi. Oh! 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 Opa! Tirou bastante. Tirou porque... Descachou. Descachou. Bikachu. Bikachu. Ai, ai, ai. Iiii. Não paralisa, por favor. Iiii. Iiii. Tinha um jogo inspirado neles. Que? Que jogo inspirado neles? Tinha... Negócio lá de Pokémon Online. Que? Que jogo é esse? Ah, nunca sei. Oh, beleza. Só um logo tipo que há inteiro registro, eu acho. Que? Só que aí tem... Mas nunca aconteceu nada. Ah, é só bom lixo. Quem é bom é... Apatrizou. Isso sim. Ai, beleza. Tô rindo e você morrer então pelo Online. Ah, mas também tá no nível 20. Isso aqui é o quê? Nossa, é no Breno, né? Esses Pokémons. Ele tá indo pro terceiro ginásio e ele tá no nível 13. É que também é muito difícil subir esses Pokémon evoluídos de nível. Sabe por quê? Porque eu não lutei com todos os treinadores dessa rota. Bate cinco vezes. A única coisa ruim é isso. Tio que tá indo achar o Pokémon evoluído. Porque eles demoram pra ficar subindo nível. Porque já vai lá e passa no nível já. Isso é matar. Tchau, Blizz Cachorro. Passa tudo de novo. Tururu. Dioginho. É muito game. Benjamin. Benjamin é o melhor da nossa equipe agora. E aí, galerinho. O que vocês estão fazendo pra passar o calor aí? Ah, tá mergulhando no açaí. Eita. Mergulhando no sorvetinho. Há! Ahê. Oh, não. Vamos fazer um vídeo onde a gente coloca açaí na banheira e começa a... Ah, não. Não começa com essas coisas, Dioguinho. Não começa com essas coisas. Aí, se a gente chegar tipo a 100 mil inscritos em uma semana o Dong pinta o cabelo, pinta a cor do pica-pau. Ah, da cor do açaí. É isso que vai ficar meu cabelo depois disso. Agora que eu gosto de açaí. Vai comer tudo. Vai ter que limpar tudo, até os que tiver no seu corpo. Vai ser mais da hora. Em cada cantinho do seu corpo. Vai assustar ele. Tá aí, eu e o Daniel vamos comprar açaí pra mim. Você fica aí e continua a gravação. Tá bom, vai lá. Vocês vão fazer o trabalho sujo aí de ir pra rua. Olha o cheio aí embaixo da açaí aqui perto. Ah, o Daniel não sabe levar a sério o negócio. Até parece que vocês iam comprar... Eu iria se o Daniel falasse... Ah, eu iria. 50 litros de açaí. Você ia ficar aí gravando. É, você ia comprar 50 litros de açaí. Não, eu tô falando que eu ia comprar açaí pra tomar só. Pra encher a banheira. Não, só pra tomar. Se o Daniel tivesse do vontade eu ia de morro. Você ia ficar aí gravando. Ah, ia sim, tá bom. Vamos, Daniel. Ah não, vai ficar com essas estratégias de treinador de jirico aí. Ficar usando sand de ataque. Vida é difícil. Ai, a vida é muito difícil, né Daniel? Deita aí, Deita aí, Daniel. Vamos conversar. Vou te dar umas... O Daniel deve estar jogando algum jogo em ti. O Daniel deve estar jogando algum jogo de relacionamento e está conseguindo conquistar a menina. Ela deu um fora nele. Ele estava jogando Doki Doki. Eu não, Doki Doki é do... O Dioginho não quer mais jogar Doki Doki. É do demônio. O Dioginho descobriu do que se trata o jogo, aí ele desistiu. Só porque você descobriu que as meninas na verdade são meninas de verdade, né? Se aquilo é socialmente. Não, agora eu vou... É só conversa, mais conversa, mais conversa, mais conversa. É, é, é isso mesmo. É, é muito chato. Você joga aí, eu vou ficar de boa deitado na cama do Daniel. Tá bom. Só assistindo os... Os Hentai que o Daniel baixa aí. Eu não... Eu não vou. Nossa, não acaba esse ataque de arena. Meu Deus. Eu vou recomendar pra você, meu Hentai. Ai, meu Deus. Se chama Boku no Pico. Boku no Pico. Não, a gente não vê esse lado. É isso. É Boku no Pico Academia. Antes fosse. Meu Deus, esse Dioginho está me tirando. Oh, eu não estou vendo uma galha de Boku no Rio porque eu não quero... Não quero me lembrar de Boku no Pico. Não, não. Boku no Pico Academia. Porque eu quero ver pelo anime, né? Mas falaram que ia acontecer uma coisa importante. Eu não sei se você mora, né? Eu esqueci. Eu também não. Todos, todos... Ah, não. Eu vi sim. Eu vi uma enganação. Aí falaram que me velaram um... Negócio de traidor. Que? Que que é isso? Não, não. Não me dá spoiler porque eu não me dei. Spoiler. Aí eu fiquei tipo assim... Mas eu nem sei quem é. Não vi. Mas você já leu o... Não gosta de só comprar o anime. Só o anime. Ah, então... Na próxima saga vai falar alguma coisa sobre... Talvez esse é um traidor. Mas ninguém sabe ainda. Tan tan tan... Também falaram que parece que... Mostrou quem é esse capítulo. Porque todo mundo tava dizendo... Nossa, traidor! Que traidor? Que traidor vocês tão falando? Porque eu não sei. Mas falaram que tem uma teoria que tem um traidor lá na escola. Ah, porque tipo... Os caras invadiram... Ah, invadiram tudo que era da escola lá na... Que eu saiba não falaram nada até agora. Que eu me lembre. Não revelaram nada oficialmente. Não, mas parece que falaram que nesse capítulo mostrou quem deve ser. E ficou meio que no final. Você leu o capítulo? Eu não li. Eu também não li. Você leu? Eu acho que eu li. Mas não li nada... Ah, não. Então você não deve ter li. Porque o pessoal falou que fica bem assim. Tipo... Fica aquela dúvida. Mas fica aquela coisa assim. Ainda mais falar aqui na última página. Pra uns negócios muito assim que... Mano... É essa pessoa aí. Agora eu fiquei curioso. Não é. Eu não sei se o último que eu vi era... É o que é o... É o dessa semana. Eu não sei. Eu só sei que eu não vejo. Só que... Eu vi nos comentários que eu acompanho algumas coisas. Tipo, como viram. Aí falam. Nossa! Não acredito que... É... Aí eles não podem colocar... Spoiler. Tipo assim. Spoiler tipo nome. Essas coisas. Aí eles falam. Nossa! Não acredito que é essa tal pessoa. O... O traidor. Que sei lá o que e tal. Aí eu fiquei... Que? Aí eu fui procurar um vídeo. Que aí falava que eu podia ver. Porque não tinha spoiler. Que era... Falando sobre essa questão da teoria do traidor. Aí eu fiquei tipo... O quê? Porque eu sei que tipo... Quando eles entraram na escola. E falaram que tem uma coisa mais pra frente. Que também. Que eles vão invadir. Acho que tipo um acampamento. Não sei. Pra aí falar que aí tem um traidor. Porque como é que eles estão sabendo essas coisas tudo? Ah, tá. Tipo, aonde os carinha tá eles vão. O acampamento aliás é a próxima saga. É, você. Já é logo em seguida já. É. Falaram que vai ser a melhor. Falaram que o desfejo tipo vai ser muito legal. É. É. Aí eu tô superando. Tudo... Finalmente Malcom desgraçado. Aê. O episódio inteiro normal. Você fica treinando muito, não é mesmo? Na verdade não. Aê. Busca item. Olha só. É só buscar item. Experimente se eu ver um item que não está visível. Aí você lê, Daniel. Aí você me fala se realmente fica... Olha, olha, Daniel. Olha, Daniel. Não quero ver. E no próximo episódio. Se a gente usar o busca item, ó. Porta pó. E esse porta pó aí? Registra ele. Mano, registra ele. Fez o barulho e ele tá apontando pra onde tá o item. Será que está por aqui? É. Por que você registra isso? Calma, desgraçado. O menino tá com fogo no rabinho, menina. Então vai logo. Registra ele. É. Eu vou fazer você assistir Doki Doki. Isso assim. Você tem que pegar logo e registrar esse negócio. Porque senão vai ficar demorando o vídeo. A gente já fez 10 minutos só pra enfrentar. 10 minutos, é. Amei. Essa sapatona. É você desistindo de jogar Doki Doki. Eu já te mostro os vídeos, louco. Não quero. Ah, vai. Não quero. Agora você vai ver. Não, não vou ver. Você ficou insistindo a gente jogar. Agora você vai ver. Não, não vou ver. Não quero. Não sei, não. E a gente falou. Ó, joguinha. Você não sabe o que você tá falando, menino. Não quero saber. Não quero saber. Conta o net. Ah, tchau, Kindra. Caramba, viu. Você vê que vai ter um novo, um Staycate. Quem? O que? Staycate é um anime. Claro. Não é filme, não é anime. Não sei. Qual é? É. Eu sei que tem um filme. Eu assisti um filme. Você já viu o filme. É tipo a continuação. Não come falar desse anime. Depois, se quiser, tipo, mas eu tenho um anime no meu pendrive hoje. Ai, Kindra! É legalzinho. Já basta a luta com o mal, com o desgraçado. Pelo amor. É porque saiu recentemente a Light Novel. Vou recuperar os bichos. Vou recuperar os bichos. E o Staycate Zero, que é tipo uma continuação, assim, do primeiro Staycate Zero. Caramba. É, tem um filme que é tipo uma continuação do anime. Aí... Tempo! Tempo! Eu não sei se é um filme ou anime. Eu acho que é anime. Oh santo, Pokémon! Mas, quer dizer, não é beijo de noção. É um universo alternativo. Deixa fugir! Ai, claro. Eu acho que eu não sei o que é. Joaninha desgraçada. Eu vou te comer. Esse anime é um universo alternativo, né? Eu só quero voltar. Eu só quero voltar. Meu Deus. Não sei mais. Você viu isso? Você viu? Você tá no Switch inteiro? Eu não esperava isso de você. Achar que você não tinha cultura. Você acha que você gostava de uns anime mais tarados? Não. Eu gosto de tudo que é tipo de anime. E eu vou assistir esse. Mentira? Eu assisti na época que saia. Você não gosta de Boku no Pika? Ai eu... Não, isso. Ai eu... Ai eu fui... Eu ficava até assim... Meu Deus! Meu Deus! Já virou um bagunço. Eu nunca ouvi falar desse anime. É bom. É sobre o que? Fala a sinopse. O filme eu vi recentemente. Ah, eu não sei como explicar a sinopse. Tem um cientista. Tem um cara que se finge de cientista. Ele sabe um pouco ser cientista. E ai ele... Fica... Ele é meio maluco assim. Ele fica fazendo palavras de tipo... Ah, eu sou o poderoso cientista. Ho, yo, 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 yo. Ah, ah. Blá, blá. Ai ele vai numa... Ele vai numa conferência... Que tem uma garota que explica... Sobre como funciona... Sobre como funciona a viagem no tempo. E aí acontece o acidente Só que aí no dia seguinte Tem um negócio com que ele conseguiu fazer Meio que uma máquina do tempo Que consegue mandar mensagem de celular pro passado E aí é a primeira vez que ele testa isso Com o meu mundo começa a ficar meio maluco E a garota que tinha sofrido no acidente Reaparece E aí começa a história E aí começa a história É estilo o que esse anime? É tipo comédia, suspense É ficção científica É sério esse anime? É, tirando que o protagonista adora fazer umas piadas É tipo, tem umas partezinhas bem engraçadinhas do nada Por causa do protagonista Mas é bem assim, mais sério, científico e tal Você tem que pensar bem Tipo, você perde a linha da viada aí E aí começa a tomar as coisas assim Meu Deus! Mas é sério o nível... Tipo Death Note Ah, aconteceu isso Não aconteceu isso É Ah é Sim Ah é Quanto é o Death Aí ele é aí, Daniel Isso aí não faz Ou isso não sabe o que aconteceu Eu voltei pra lutar com os treinadores Eu voltei pra lutar com os treinadores Porque eu não lutei Porque a gente tá precisando de um pouquinho de treinamento, né? Você derrotou? Ei, Maimei Ai irmã, perdemos frio Ah, acabei de lembrar que a gente precisa capturar alguém que aprenda cut Não, ninguém aprendeu Estamos precisando Ah não, dane-se Você e os seus pokémons que você faz sessho Eita, nós não falaram Só porque eu falei que ele fazia sessho com os pokémons dele Ah não Ah, ele tá fazendo a cobrinha Eita A cobra do Daniel Falando nisso, saiu o episódio de hoje e eu fiquei Quase quebrei as coisas Não, cobra do Daniel Por que isso? Aí depois tu não sabe o que o Youtube nem quer pagar não Ah, mas não dá, Daniel O nome do cara é Daniel Ele vai ter uma cobra, a gente contando umas mordidinhas na cobrinha Claro que dá Nossa senhora Liz Cachu Eu queria que você aprendesse 6 miktos Se bem que Essa altura do campeonato ia ser muito bom Eita Vocês viram que Oxe Aqui você vê o canal no canal Aqui é Não pode Eles vão fazer Marca registrada na gente A gente vai se processar Aqui você vê o canal no próprio canal Ele tem um Barry Outro nível O que eu ia falar? Eu ia falar uma coisa Ah vocês viram que anunciaram É Nintendo Labo Ah o Labo é Nintendo Labo É sério, na primeira vez que eu vi o trailer Aqui é o Nintendo Labo Aqui é o Nintendo Labo A caixa do microfone é o Nintendo Labo Não gente, mas eu achei o mal legal É legal Só que é caro É caro porque é assim Agora eu vi umas coisas lá dos negócio mexerem com o próprio controle mesmo É que ele tem todos os mecanismos lá loucão pra ficar mexendo Então, porque eu não sabia desse negócio de Switch que ele tinha aí Mas eu achei que ele tinha um pra caramba Só que o treme treme dele mexer O treme treme Nossa, porque eu vi uns negócio assim meio que andando É o mesmo mesmo É bruxaria esse aí Não pode não, Dioguinho Não lembro disso Caramba, a Blizz Cachou tá morrendo com o Rap Vai te catar, Blizz Cachou Só porque ele paralisou Ovo Verde Perdi Eu pensei que era fedido Não, eu pensei que era fedido O quê? Twister que é tipo Um dos ataques mais ruins De Pokémon Mas eu vi um monte de Mimimi de pessoas assim Falando Nintendo Lab é uma lixa É só tipo o papel dela Será o quê? As pessoas que tipo Não entenderam que o negócio é pra criança Sim Eu vi um... Tipo não é produto o negócio Não é que eu venho comentando sobre isso Falando As pessoas ficam É, preferiria Smash Bros Preferiria Senalkini O pessoal fica assim tipo Ele tava comentando dos brasileiros específico né Ele falando É, as pessoas vão ficar com os... É que era engraçado Porque A Nintendo fala Vamos anunciar algo Eles deixaram bem claro É, eles deixaram bem claro Aí ele fala A expectativa do brasileiro Ah, vai sair Pokémon Vai sair Smash Vai sair Slokei Aí sai um negócio Pra criança Aí fala Como assim? Slokei É, nunca mais Eu vou desistir do ano inteiro Eles me enganaram Eles falam É, pra criança Esses fãs que merecem levar um... Não, mas quando eles colocaram isso... Esses fãs merecem levar uns tapa na cara Eles nunca compram isso Eles merecem levar uns tapa na cara Esses fãs aí Podia esperar sei lá Sabe Um joguinho bem... Eu ia esperar um joguinho bem assim De criancinha prosquinha É, eu tava esperando sei lá Um jogo zoadinho de Kirby assim Tipo Rainbow Curse Tá, pronto Eu acho que só... Acabou os treinadores Deixa eu ver aqui... Ah, ainda tem Tem mais um treinador, vai Quais treinadores aí? Minha linha de pesca está embolada Estou tão irritado Não importa Ainda quero batalhar Tá bom, né? Ó o carinha do seu Smart Car Tem muito... Tem muito a ver com o que ele tava falando Na batalha Cristiano Aê Cristiano Ele tem um metapode Então assim tudo metapódico Acho que ele tem tudo Mart Car É o Pokémon perfeito pra tu comer Come Eita nois Cotonete Tá bom que é nível 5 né? Metapódico é tudo bem né? Ah no Reach... Eita nois Ele tem um fóssil dessa geração Pim Ah é né? Que troca... Ele é tipo aquático Ele fica tipo inseto né? O treinador Ele segue essas lógicas É Esqueci disso Eles tipo... Pegam o tipo e... Todos os Pokémon são desse tipo Os que tem tipo definido né? Rumpel Rumpel É o Caterpie dessa geração Eu gosto muito dele Porque ele tem 12 rum Eu acho ele é diferente Não é que eu gosto dele Mas eu acho ele é diferente Eu acho legalzinho Porque ele é diferente Falou Deixa eu ver só o que esse carinha de baixo fala É... Deu Só se atravessar o bar A partir daqui Vai ser o atalho Para a vila Então gente No próximo episódio Entre os episódios Eu acho que eu vou procurar alguém Para usar cut Que a gente tá precisando né? Então a gente se vê A gente vai tentar ir para o caminho Para a próxima cidade Tchau Falou Tchau